Ele responde, mãe, o vaso acabou, como é que é? O vaso acabou, os vasos acabaram Então o azeite, ele parou Ele cessou, aleluia Ele era novo convertido Ele começou na igreja Aleluia, tudo pra ele era Deus Aleluia, ele clamava e enserabria Ele fazia, era jejum Tudo era jejum, tudo era oração E o azeite está descendo E o pastor chama ele lá pra cá Ele é o primeiro a chegar E o azeite está descendo O senhor manda ele, ele não rouba o banheiro Ele vai levar E o azeite está descendo Aleluia, ele já começa a exaltar Aí ele sabe um negão Aí ele sabe umas coisas negais Aleluia, ele vira evangelista da casa do senhor Aleluia, ele tem um pequenininho de lá Evangelista, Deus do capilão que tá Não usei mais isso não Eu já fiz muito isso Aleluia, eu tenho que ficar ensinando o ministério Aleluia, evangelista Deus não rouba o banheiro Aleluia, eu não faço mais isso não Eu tenho que ficar ensinando o ministério Agora é a sua vez Aleluia, mas quando ele era Aleluia Apenas era um jovem convertido Quando ele era apenas um novo convertido Aí o pastor perguntava Quem que conta a bênção Ele era o primeiro lá na frente E fala a bênção Quem que é o que eu falo Que o senhor fez na peteia Ele era o primeiro lá na frente E fala o que eu penso Aleluia, mas quando ele viria evangelista Aleluia, eu vou e pergunto Eu vou gerir isso Tudo vai marrar na frente Aleluia, contar o que nós tá fazendo Não Aleluia, eu não Tem que ter óculos pequenininho Isso é coisa de pequenininho Que eu tenho que fazer Aleluia, eles pequenininho É mentira É mentira Sabe por quê? Porque foi o que isso tá acontecendo Sabe por quê? Eu não vejo Aleluia mais aqui na frente Fala o que nós tá fazendo Porque me deixou de sentar Aleluia, o senhor perguntou Levantou Eu sou o paciente Aleluia, quando os dois acabam O azeite para Aleluia Entenda bem, igreja O azeite, ele não luta Aleluia O azeite, ele não para Quem luta é eu e você Que não a queremos Então não queremos Igual nós somos anelando a humildade Aí queremos se agradecer Que não o senhor vai continuar E você para no meio do caminho Aleluia, entenda bem Aleluia Enquanto tiver vaso na casa do senhor O azeite vai descer Mas o dia que você deixar de ser vaso O azeite vai parar Aleluia Sempre ameaçado Com oportunidade Aleluia Aleluia Tem vaso na casa Aleluia Jesus Tem vaso na casa ligado E está entendendo Que Jesus está falando contigo Terra Aleluia Muda a tua pedição Por causa Aleluia de cargo Não muda Louvado seja o nome Do século que Deus tem Para a tua vida Aleluia Por causa de coisas vãs Perreiras dessa terra Tu pode glorificar Apenas a mente Louvado seja o nome Do senhor Porque Deus tem Coisas vãs E vai gerar a tua vida O azeite E vamos com uma saudação Aleluia Aleluia Música 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 Escuta aqui, escuta aqui, segura aí, se você pudesse contemplar o que eu estou contemplando aqui, tem uma serpente levantando na chuva em Naracan da Arábia, com grande fúria contra a tua vida e a minha vida. A Bíblia atinge o livro de primeira pé do capítulo 5, versículo de número 8, sede sobrevigilante, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, fugindo como leão, procurando a quem possa entregar, ou seja, ele está tentando te atingir, como ele não pode te atingir, porque o anjo do Senhor está aqui para te guardar, para te livrar. Escuta, escuta, escuta isso, salmo de número 34, versículo de número 7, o anjo do Senhor, acampou em todos aqueles que o temem, ele dizia, escuta isso, escuta, escuta isso aqui, mas é tua casa, e quando você está aqui, o diabo está tentando lá, escuta, escuta isso aqui, escuta, 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 mão levantada, é sinal de vitória. Mão levantada é sinal que você está dependente de Deus Mão levantada é sinal que você está confiando Que o soberano, o unipotente, o unipresente, o uniciente O filho de Danai e o Tiama Tu não entendeu? Eu vou revelar o negócio para o namorio Por essa serpente que é hipócrita Eita meu Deus, que coisa gloriosa Eu vou revelar enquanto tu vai estar agora aqui longe Enquanto tu vai levantar a mão O anjo vai trabalhar A serpente não vai prevalecer Não vai ter diabo de chique Não vai ter diabo de carro Não vai ter campeão Pelo amor de Deus, você vai ter que levantar a mão E a glória disso Escuta isso aqui, escuta isso aqui Escuta isso aqui, eu quero que você ouça isso Ouça o que eu vou lhe falar Você não está lidando Nós não estamos lidando com coisas materiais Nós não estamos guerreando com uma coisa que você está vendo A nossa luta não é contra a carne Mas se encontra o que? Pera aí, eu não ouvi, encontra o que? Nos lugares Da onde? Da onde? Não, fala, para de ficar com medo Da onde? Vira para de mão, fala, tira o medo e fala Da onde? Da onde? Da maldade Maldade Ou seja O diabo quer cortar a cabeça Que é isso, pastor? Isso é maldade O diabo quer matar alguém Isso é maldade O diabo quer ver alguém ferido Isso é maldade O diabo quer fazer um dos teus Sofrer um acidente no trânsito Isso é maldade Mas eu vim aqui nessa madrugada Ô glória Ô glória Ô glória Eu vim aqui para profetizar a tua vida Em Isaías capítulo de número 54 Versículo de número 17 E o diabo quer fazer um dos teus 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 Encontra a tua casa e não mais prosperar Quem recebe a sua palavra? Quem recebe a sua palavra? Eu quero ver quem acredita Mas quem acredita me dá um pulo no seu lugar Eu quero ver quem acredita Mas quem acredita me dá um pulo no seu lugar Eu quero ver quem acredita Mas quem acredita me dá um pulo no seu lugar Eu quero ver quem acredita Mas quem acredita me dá um pulo no seu lugar Eu quero ver quem acredita Mas quem acredita me dá um pulo no seu lugar Eu quero ver quem acredita Mas quem acredita me dá um pulo no seu lugar Eu quero ver quem acredita O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?